Música Antes eram só fazendas familiares, aí o Senar chegou e transformou a vida dos produtores no semiárido baiano. Tem produtor de leite que já está até trabalhando com fertilização in vitro. Bom dia seu marino, como é que o senhor está? Bom. Vamos ver como é que está a propriedade? Vamos lá. Essa é uma cena comum na propriedade de seu marino. Pequeno produtor de leite do povoado de Paraíso no semiárido baiano, mensalmente ele recebe uma visita técnica do Senar Bahia. E tudo dentro da propriedade é analisado. Do rebanho à produção de palma, é um dia dedicado para percorrer a fazenda, acompanhado pela técnica do Senar. E também, claro, avaliar os resultados, que segundo ele, estão sendo excelentes. Antes a gente não tinha nem, nem media leite para tirar. A gente tirava um pouquinho aí de 20 litros abaixo. Às vezes não tinha destino para o leite. Ficava lá por dentro de casa, dava porca, gato. Depois do Senar, a gente conseguiu dar valor àquilo que a gente produz, certo? E hoje tem um destino. Além de ter o destino para o leite, a gente conseguiu sair de menos de 20 litros para 110 litros. A palma, por exemplo, um dos principais aliados dos produtores rurais durante a seca, tem uma nova forma de plantio que ele aprendeu com o Senar. Antes da assistência técnica aqui na propriedade do Senhor Marino, era plantado de modo convencional e hoje ele aprendeu a plantar a palma de modo adensado, onde ele tem uma maior produtividade da palma, tendo maior rendimento para alimentar o seu rebanho. Recebi aqui as orientações de mudar a cultura que a gente tinha de plantar palma, que era essa aqui, esse tradicional aqui. A gente passou a plantar adensada, que além de ocupar menos espaço, a gente pode trabalhar menos, o rendimento da palma adensada é outro, entendeu? E é esse o papel do Senar Bahia. Melhorar a produtividade, aumentar a rentabilidade e, acima de tudo, mudar a mentalidade do produtor. A mudança acontece não apenas na estrutura da fazenda, mas no modo de pensar, no modo de enxergar a fazenda como a fonte de renda, de tirar o lucro para o sustento da família, da própria propriedade. E com o crescimento da produção, aumentou também o lucro, consequentemente a geração de empregos. Assim, o que antes era apenas uma fazenda, agora é um negócio rural. Seu marino já contratou dois funcionários. Um deles é o genro, que também está animado com os resultados da produção. A gente está desenvolvendo tanto, a coisa está sendo maravilhosa, aprendendo que a gente já está pretendendo comprar até uma ordenhadeira, para a gente colocar e sair do manual, que às vezes envolveu ele e o funcionário três, onde a ordenhadeira só vai uma pessoa lá, cuida até mais rápido. Exemplos como esse se tornaram cada vez mais comuns. A assistência técnica tem transformado a realidade da produção baiana, melhor ainda, fixado o jovem no campo. Ernival, produtor rural do povoado de Urubu, nem pensa em ir para a cidade. O cara que é do campo tem que voltar para o campo, é herança de pai e avô. Ele conseguiu triplicar a sua produção, sem aumentar o número de vacas. A produção de leite era em torno de 30 litros, com 12 vacas, às vezes estou nas 12 mil no curral tirando leite, às vezes secava tudo da mesma vez, e hoje estou com 10 na produção e duas secas, esperando a 2 mil estar parida, e continuo com as mesmas 12 vacas, e produzindo hoje 100 litros, já cheguei a 140 litros. É uma propriedade familiar, eles vivem basicamente da atividade do leite mesmo. Enfrentaram uma série de dificuldades, com seca, principalmente no período de 2012, 2013, que deu um pouco de prejuízo de forma geral, e eles se recuperaram. Fizeram toda uma estrutura simples, porém simples e funcional. Tem todo um cuidado com a água, a água é limpa, como vocês podem ver, sala de ordenha limpa, o local onde as vacas se alimentam, que elas saem direto da ordenha e vão para o coxo, justamente para ficar de pé, para evitar mastite, penetração de bactérias. E como a produção aumentou, Ernival conseguiu investir na propriedade, que agora tem até ordenhadeira mecânica, um sonho antigo, que ele pensou que nunca iria conseguir realizar. É mais um produtor que aprendeu, colocou em prática, e também mudou a mentalidade. Aqui é eu e meu pai e meu irmão, e sempre tem aquela debate, e hoje não, a gente, quando eles chegam, o técnico, você não chega, que fala para a gente, a gente já sabe que é a coisa certa, a gente tem que fazer para melhorar. Não é aquele negócio de ficar em dúvida, não. Já sabe que se fazer vai dar certo, é melhor. E ele não para de aprender e implantar novas tecnologias. Como vocês podem ver aqui, são os piquetes da propriedade, né? São cinco hectares, foi dividido seis piquetes. Como vocês estão observando, são maiores que, comumente nós vemos, por ser de sequeiro. E eles mantêm aqui, na questão da adubação. Para otimizar, evitar pisoteio, evitar compactação, os animais ficam por um período, cerca de dois, três dias, e rodam. E essa adubação, na verdade, foi pela assistência técnica, que a gente não tinha esse costume. E aí chegou o técnico do Senar, e nós pensando que, isso é coisa de doido, e melhorou cada vez mais. Você está vendo que, a pequena chuva aqui, de em torno de 30 milímetros, é a conta aí, todo verdinho. Ainda no semiárido, reencontramos um produtor, que já participou dos programas, oferecidos pelo Senar. Edson Melo, olha ele aí, em 2013, fez parte do Viver Bem no semiárido, e os resultados, já eram muito bons. Eu tirava 30 litros, e hoje eu tiro 120, em 10 vacas. Então, a produção minha, a gente ajustou, e melhorou. E a gente não tinha conhecimento, a vaca, a vaca vivia magra, o tempo secava, não tinha coisa errada, a vaca morria. E hoje não, o lugar está bonito. Agora, anos depois, além de manter a alta produção, aprendeu com o Senar, a importância do cooperativismo. Essa plantação de milho, que será utilizada para a produção de silagem, é um grande exemplo. Se uniu com mais três produtores da região, para dividir os custos, e claro, a produção do milharal. O produtor unido é um produtor mais forte, organizado, é difícil mais de ser vencido, entendeu? E tendo conhecimento, entendeu? Botou a tecnologia em campo, você vai embora. O Senar vem incentivando, em todo o estado da Bahia, a cultura cooperativa, onde os produtores se juntam para produzir em conjunto, reduzindo despesas, incrementando isso nas suas produções, porque isso vai diminuir custo de produção, consequentemente, e vai aumentar os seus resultados financeiros, facilitando e permitindo que esse produtor se fixe nesse ambiente que vive e ajudando, assim, a sua família. E as transformações e inovações que o Senar Bahia leva para o campo não param. Agora, uma nova tecnologia está sendo implantada. Em parceria com o Sebrae, os produtores têm acesso a embriões de alta qualidade, geneticamente superiores e com aptidão leiteira, através do programa do FIV, Fertilização e Vitro. O FIV vem como um coroamento, é a cereja do bolo que vem realmente para mostrar ao produtor que esse avanço genético de propriedades que estão no sul de Minas, em São Paulo, que já está há 30, 40 anos fazendo seleção, traz um animal desse e coloca aqui na sua fêmea e a partir daí nasce um produto que com certeza vai dobrar, triplicar a produção leiteira nas propriedades dos pequenos produtores. Isso vai ser um grande diferencial, essa parceria com o Sebrae nessa questão do FIV veio realmente para estimular o produtor e mostrar a ele que com a infraestrutura que ele já tem na propriedade hoje e com esse melhoramento genético vai dar um grande upgrade no rendimento, na produção econômica da sua atividade que é a produção de leite no semiário. E lembram de seu marino que conhecemos lá no começo da reportagem? Pois é, depois de melhorar o plantio de palma, aumentar a produção leiteira e também a equipe de trabalho, ele agora quer melhorar a qualidade do rebanho e já começou. Tem animais do FIV na propriedade dele. Do FIV eu tenho duas crias, no caso. Então, como tem, veio outro, outro, outro programa, eu tornei comprar mais dois embriãozinhos, coloquei, confirmou duas preenches e com isso aí eu estou tentando melhorar meu rebanho através disso aí. Estou apostando nisso aí. São exemplos como esse que dão a certeza de que mesmo com a instabilidade climática o produtor quer e vai continuar crescendo e o Senar Bahia vai permanecer ao lado do homem do campo com capacitação, tecnologia e assistência técnica, transformando cada vez mais a realidade agropecuária baiana. Senar Bahia, cuidando de quem cuida do campo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto